O Master System é meu videogame favorito, todo mundo sabe. E o Neo Geo é a realização de um sonho. Quando eu tava aí no Brasil, eu sempre pensava, quando será que eu vou ter um aparelho desse? Mas aqui no Japão acontece uma peculiaridade. O Master System japonês, esse aqui que tá atrás de mim, é um console mais caro que o Neo Geo AES. Parece um absurdo você pensar aí no Brasil, né? Mas hoje eu vou explicar direitinho o porquê que isso acontece. E vamos saber também, por que o Neo Geo AES é um videogame tão idolatrado? Por que o Master System japonês é tão caro? E vamos fazer um paralelo da história desses dois consoles. Então, bora! Hoje em dia temos em casa nos PCs e consoles o que há de melhor nos jogos. Nos anos 80 e 90 era diferente. O que se tinha de melhor em termos de gráfico, som, jogabilidade, não estava em casa. E sim nos arcades. Empresas como a Taito, Sega e até Atari e Nintendo tinham jogos nos arcades. E eram as versões definitivas de seus jogos. Nos consoles domésticos eram ports, com mudanças e limitações. Nos anos 80, os arcades dominavam e tinham jogos dos mais valiados estilos. Plataforma, corrida, beating up, shumamp, puzzle, era uma festa. E tudo isso a um pequeno preço. Nos Estados Unidos, se usava uma moeda de 25 centavos. Aqui no Japão, de 100 ienes. E aí no Brasil, comprávamos fichas. Que tinham um valor módico, também em torno de centavos. No início dos anos 90, uma empresa chamada SNK, Shin Nihon Kyukaku. Ou em tradução livre, Projeto Novo Japão. Entra nesse já consagrado e promissor mundo dos fliperamas. Com uma máquina chamada Neo Geo MVS. Ou Multi Video System. Que era o nome dos arcades da SNK. Juntamente, lançam um console chamado Neo Geo AES. Advanced Entertainment System. Mais um console para competir na quarta geração de videogames. Não é mesmo? Sim e não. O Neo Geo AES tinha outro perfil. Era um videogame de nicho. Com gráficos, som, jogabilidade. Tudo idêntico aos arcades. Os chamados Neo Geo MVS. Algo interessante é que o Neo Geo AES usava dois processadores. O Motorola 68K e o Z-Log Z80. Respectivamente, os processadores de Mega Drive e Master System. Mas por que o Neo Geo AES era um videogame de nicho? O Neo Geo AES era um console para quem queria ter a real experiência de jogar um arcade em casa. Tanto que tudo nele era maior que o normal. Começando pelo aparelho. O controle arcade era basicamente do tamanho do console. E os cartuchos eram algo fora do comum. Eu vi vários cartuchos desse na época na locadora que eu frequentava. E o dono não deixava nem a gente tocar neles. Eu só fui conseguir ter esse privilégio depois de ter o meu. Que eu vou mostrar para vocês agora. Tá aqui o meu Neo Geo AES com o Memory Card. O Memory Card dele está aqui. E ele encaixa bem aqui. Olha só o tamanho do controle em relação ao aparelho. É bem similar, né? Esses são os jogos de Neo Geo AES que eu tenho. Vou mostrar para vocês uns mais antigos e um mais novo. Esses dois aqui, o Samurai Spirits e o Fatal Fury, são jogos mais antigos. A caixa é mais simples. Olha o tamanho do cartucho. Que cartuchão, hein? O manual desse aqui é pequenininho. Mas tem alguns que tem um manual bem grandão. O Fatal Fury, por exemplo, tem um manual bem grandão. Inclusive com cartão de resposta aqui. Aqui nessa caixa cabe um videogame, né? Aliás, o tamanho do cartucho parece um videogame. Um pouquinho menor apenas. Fatal Fury 3 e Reabout Fatal Fury, ó. Tem umas caixas mais diferentes. São jogos mais da última leva do Neo Geo AES. Essas caixas aqui tem uma trava. Coisa que não tinha nos jogos anteriores. Agora o cartucho é similar. Manual também pequenininho. Fatal Fury 3 também, ó. Tem essa trava. Esse aqui veio sem manual. Eu não tenho o manual dele. Mas o cartucho, você vê, é igual. E o cartucho tem aqui duas trilhas. Mostrando a tecnologia que tinha por trás desse cartucho. Agora dá pra gente responder. Por que o Neo Geo AES é tão caro? O Neo Geo AES sempre foi caro. Um dos raros exemplos de aparelhos que não sofreram uma queda brusca de preço. Os outros videogames da quarta geração, Mega Drive e Super Nintendo, por exemplo, se desvalorizaram muito e depois voltaram a ter valor. Mas o Neo Geo não. Sempre foi caro. Pois o desejo por ter ele sempre foi grande entre os gamers. Então, lei de mercado. Procura maior que a demanda, preço sobe. Agora temos que falar em contrapartida do Master System japonês. A SEGA não tinha intenção no início de produzir um aparelho de videogame. Na verdade, queria produzir jogos para os consoles domésticos. Mais precisamente, porte dos seus jogos de fliperama. A SEGA sempre foi uma empresa de arcades. E é até hoje. SEGA, aqui no Japão, é sinônimo de arcade. Mas, aí você me pergunta. Se ela queria tanto produzir jogos, Por que ela não produziu para outras empresas que já atuavam aqui no Japão? A resposta é... Porque nessa época, já reinava um tal de Famicom. De uma empresa chamada Nintendo. Que tinha uma política muito severa com as suas soft houses. Isso era algo que não agradou a SEGA. Por isso, o jeito foi procurar no ocidente, alguma empresa que quisesse introduzir seu videogame no Japão. A SEGA entrou em contato com a Coleco para importar o ColecoVision aqui no Japão. Mas, perceberam que era um videogame defasado. Que não conseguiriam fazer ports com a qualidade que queriam. Então, resolveram desenvolver seu próprio console. Aí nasce o SG-1000 em 1983. Para vocês verem que na época, a SEGA só queria produzir jogos. É que ela deixou empresas fabricarem clones de seu videogame. O Otelo, que eu já mostrei aqui no canal, é um exemplo de um clone oficial do SG-1000. Mas, nenhuma outra empresa se interessou. Já que a Nintendo estava a anos luz das concorrentes. A SEGA também produziu um PC consolizado, chamado SC-3000. Que era 100% compatível com os jogos SG-1000 e SG-1000 II. Que tem um design bem diferente do original. Daí, vem o Mark III. Em 1985. Esse videogame é o Master System Ocidental. Pelo menos, a parte interna. Você vê que o design dele é uma evolução do SG-1000 II. Mas, tem tudo similar ao Master System Ocidental. As mesmas entradas. O controle é similar. Apenas, a carcaça é um pouco diferente e clara. Mas, o Mark III é compatível com todos os jogos do SG-1000. E todos os jogos que conhecemos do Master System. E eu vou mostrar para vocês o Mark III. Antes de começar a mostrar o Mark III. Eu quero falar para vocês. Que eu já testei o Neo Geo AES aqui no canal. E tem vídeo que eu vou deixar nos cards. Esse aqui é o SG-1000 II. Você vê que ele é bem diferente do SG-1000 original. E ele é muito parecido com o Mark III. Que eu vou mostrar para vocês. Aqui na lateral. Ele tem um encaixe para colocar os controles. E você já vê que o controle é muito parecido com o Master System. Com aquela bolinha que é o direcional. E que muita gente não gosta. Prefere a cruzinha. E os dois botões. E ele também tem esse mini manche. Que dá para você retirar. Isso é algo que tem também no Mark III. E também no Master System japonês. Aqui está. Esse aqui é o Mark III. Você vê a caixa dele. A caixa dele é muito bonita. É muito chamativa. Esse console aqui. Ele custa um dinheirinho até. Mas ele não é tão caro quanto o Master System. Aqui você vê todos os periféricos que fizeram para o Mark III. Dá para fazer um Mark III Ord. De tantos periféricos. Vou colocar aqui mais próximo de vocês. Eu já fiz também um unboxing desse Mark III. E eu coloquei ele para funcionar também. Foi um dia muito emocionante para mim. Porque Master System é meu videogame favorito. E esse aqui é o Master System. Certificado de garantia. Todos os papéis. Cartão resposta. E o aparelho. Se quiser ver ele com mais detalhes. Vou deixar também nos cards. O unboxing que eu fiz dele. O Master System ocidental. Tem esse design futurista. Preto com vermelho. E foi lançado em 1986 na América do Norte. Em 1987 na Europa. E em 1989 aí no Brasil. Volto a repetir. O nosso Master System. O Master System ocidental. É o Mark III. Só mudando a carcaça. Bom. Nesse período. Uma série de ad-ons foram lançados por Mark III. Entre eles os mais famosos. O chip FM. Que transformava o som PSG. Do console em FM. Claro que se o jogo tivesse essa opção. Portanto. Uma qualidade superior de som. Inclusive. Esse chip aqui no Japão. É mais raro. Que o próprio Mark III. Os óculos 3D. Que davam uma profundidade. Aos games compatíveis. E o Rapid Fire. Que era o turbo do controle. Bom. O que acontece. É que o chip FM do Mark III. Tinha que ser comprado separado. E o encaixe dele. Não era muito intuitivo. Os óculos 3D. Necessitavam de um adaptador. Que se encaixava no leitor de cartões. E o Rapid Fire. Era um acessório. Que era um trambolhão. Na entrada do controle. Para solucionar esses problemas. A SEGA decidiu lançar o Master System. Aqui no Japão. Em 1987. Mas com um detalhe. O chip FM. Seria incorporado ao console. O adaptador de óculos 3D. Seria acoplado. Deixando livre o leitor de cartão. Já vou mostrar para vocês. Esse aqui. É o Master System japonês. Esse foi sem dúvida. A minha aquisição mais emocionante. Aqui no Japão. Eu falei que era emocionante o Mark III. Mas é porque. Foi uma escada. Primeiro eu consegui o Mark III. Depois eu consegui o Master System japonês. Esse Master System japonês aqui. Eu até. Eu acho que eu chorei no vídeo. Que eu vou deixar aí nos cards também. Com a revisão. E dele funcionando. Inclusive. Eu testei jogos do SG-1000. Nele também. Porque esse Master System. É compatível com. Todos os outros jogos. Da família Master System. SG-1000. SC-3000. E Mark III. Tá aqui ele. Vou tirar o isopor. Master System japonês. Você vê aqui que ele tem um botão pause. E ele não tem o botão reset. Ele tem o botão rapid. Exatamente pelo rapid fire. No vídeo do unboxing. Eu mostro até como funciona o rapid fire. Mas é pra você apertar o rapid fire. E depois apertar o botão. E aí aquele botão. Ou um ou dois. Vira um botão turbo. Vou abrir os óculos 3D. Pra explicar melhor pra vocês. Como que é. Tanto no Mark III. Como no Master System ocidental. É preciso um adaptador desse aqui. Que ele vai na entrada do cartão. Aqui você vê que ele tem uma entrada. Tipo uma entrada P2. Essa entrada. Que é a entrada do óculos 3D. No Master System japonês. Ele já tem essa entrada. Olha ela aqui. Mas tudo isso. Eu mostro no review. Que eu fiz. Do Master System japonês. Que eu vou deixar nos cards. Mas afinal. Por que o Master System japonês. É mais caro que o Neo Geo AES. O preço do Master System japonês. Se inflacionou tanto. Evidentemente. Porque vendeu pouco. Quem estava interessado no console. De terceira geração da SEGA. Já havia comprado o Mark III. Dois anos antes. Mas o interesse. Não é do japonês. E sim. Do exterior. Principalmente. Da Austrália. Europa. E Brasil. Nesses locais. O Master System fez muito sucesso. Por causa da ideia da SEGA. De parcerias com empresas locais. Para distribuir seus consoles. Na Austrália. Foi a Ozi Soft. Na Europa. A Mastertronic. E no Brasil. A Tectoy. Nesses locais. A procura pelo Master System japonês. É muito grande. Pois o console fez muito sucesso no país. E todos querem o Master System diferente. Com esse plus. Digamos assim. Tem anúncios do Master System. Que chegam a 960 dólares. Como esse que eu estou mostrando para vocês. Isso dá mais de 3.800 reais. Com essa grana. Dá para comprar 3 Neo Geo AS por aqui. Então. Está explicado. Por que o Master System japonês. É mais caro que o Neo Geo AS. Por aqui no Japão. E como sempre. O vídeo não acaba por aqui. Eu quero saber de você. Você acha que o Master System japonês. Vale tudo isso? Ou vale mais que o Neo Geo AS? Eu quero saber. Me fala aí nos comentários. E não se esquece. Eu deixei nos cards. Os vídeos que eu faço. Review. Tanto do Master System japonês. Quanto do Neo Geo AS. E eu conto a história. Do Master System. E dos seus aparelhos. Desde o início. Com detalhes. E também não se esquece. De me seguir lá no Instagram. Arroba Vitori Sui. Que sempre tem novidades. E bastidores do canal. Tanto no Instagram. Quanto no Twitter. É arroba Vitori Sui. Eu sou o Sui. Obrigado a você. Que viu o vídeo até aqui. E até mais.